Música Fala galera, beleza aí com vocês? Espero que sim, hein? E hoje a gente tá comemorando os 600 inscritos do canal, hein? Música Fala galera, beleza aí com vocês? Música Fala galera, beleza aí com vocês? Música 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 Pessoal, muito obrigado mesmo, a família estamos aqui, agradece de coração, a família está crescendo e cada dia mais, muito obrigado... Música 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 Música